Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, eu já quero começar profetizando sobre a tua vida, a provisão do Senhor em todas as áreas e eu quero te falar nesse momento que Deus tem a provisão que você precisa no meio desse deserto Deus tem a provisão pra você, então já recebe e confessa a palavra e eu estou trazendo uma palavra da parte de Deus pro teu coração que eu tenho certeza que vai impactar você de uma forma linda e abençoada mas antes de eu entregar essa palavra pra você, já se inscreva no canal que eu aguardo você se inscrever, amém querido? Já se inscreveu? Glórias ao Senhor, dê o seu like, já compartilha e eu tenho certeza que você será abençoada de uma forma linda em nome de Jesus Eu quero ler a palavra de Deus com você que está escrito lá em Isaías, capítulo 48, versículo 21 e eu quero que você medite em cada letra, em cada palavra que você coloque no seu coração e entenda que Deus é com você, amém? Isaías, capítulo 48, versículo 21 e assim diz a palavra de Deus Talvez você que chegou até aqui, você esteja passando por uma situação muito difícil, não é? Desse jeito? E por vezes essa situação tem feito você se enxergar vivendo num verdadeiro deserto Um lugar árduo, um lugar seco, um lugar de sofrimento, de dor Esse é o cenário que você está enfrentando, mas eu quero falar pra você que no meio desse deserto No meio dessa situação turbulenta que você está enfrentando Deus tem a provisão que você precisa pra acabar com todo o sofrimento O mesmo Deus que fez a água brotar da rocha É o Deus que vai entrar com provisão em todas as áreas da tua vida Toma posse desta palavra Queridos, eu quero que você entenda uma coisa Grandes homens, grandes mulheres de Deus também passaram pelo deserto Grandes homens de Deus passaram pelos seus próprios desertos Onde Deus, das situações mais adversas, trouxe pra cada um deles Algo profundo, algo profundo pra eles Você está entendendo? Jesus passou pelo deserto Moisés passou pelo deserto Elias passou pelo deserto E muitos outros Deserto, ele é lugar de lutas, não é? Deserto, ele é lugar de lutas Mas ele também é lugar de provisão de Deus Lugar de manifestação do poder, da glória Lugar onde o milagre acontece E logo depois do deserto tem a terra prometida Eu quero falar pra você Se você está passando pelo deserto Te prepara Porque Deus está entregando a terra prometida Na palma das tuas mãos A Bíblia fala que tudo é possível Para aquele que crê, né? E quem que crê verá a glória do Senhor Então eu quero te convidar a crer Creia que hoje a sua terra prometida Está sendo entregue na palma das tuas mãos Chega de deserto Chega de sofrimento Chega de dor Vai acontecer milagres Porque ele pode fazer aquilo que ninguém pode na tua vida Então te prepara Porque Deus vai mudar a história Vai mudar quadro Vai mudar a situação Vai tirar da vergonha Vai te entregar dupla honra Dupla honra Dupla honra Não terá mais vergonha Você não terá mais sede Não terá mais sofrimento Então te prepara O deserto está chegando ao fim E Deus tem algo lindo Entregando na palma das tuas mãos Faz assim Faz assim Levanta as tuas mãos com fé Para você receber Já levantou, irmão? Agora você faz assim Faz assim Sente Sente que o Senhor está entregando algo Nas tuas mãos Algo que vai mudar a tua vida Algo que vai mudar a tua história Algo que vai renovar as tuas forças Vai elevar a sua fé A um nível mais alto Mais alto E você vai ver a provisão Em todas as áreas da tua vida Deus está tirando a vergonha Está mudando as situações Que estavam afrontando a sua vida Dupla honra Ele está entregando agora Para você Recebe aí com fé E já coloca os teus pedidos de oração Já coloca o nome dos teus familiares E nós vamos orar Nós vamos orar E Deus Ele Eu tenho certeza Deus Ele já está agindo em teu favor E grande será o testemunho Em nome de Jesus Amém? Ora comigo Senhor meu Deus E meu Pai No nome de Jesus Meu Deus Nós te agradecemos Por essa palavra Linda que o Senhor Entregou aos nossos corações Porque muitas vezes Meu Deus Nós ficamos desesperados Nós ficamos abatidos Porque a gente passa Por situações complicadas Na vida E a gente acha que não tem solução Mas o Senhor Sempre mostra uma saída O Senhor sempre mostra Meu Deus A resolução de todos os nossos problemas Tu és meu Deus Aquele que fez água Brotar da rocha Tu és meu Deus Aquele que dá provisão No meio do deserto Meu Deus Tu és aquele que nos sacia Que supra as nossas necessidades Eu te peço nesse momento Vai de encontro Com esta pessoa Que aqui está orando No deserto Que ela está enfrentando E em nome de Jesus Vai fazendo jorrar bênçãos Sobre a vida dela Vai fazendo jorrar bênçãos Sobre a vida dela Para que ela venha transbordar Para que ela venha transbordar Da tua glória Da tua provisão Meu Deus Em nome de Jesus Que a vida desta pessoa Venha acontecer Meu Deus Grandes reviravoltas Para a glória do teu nome Tira da vergonha Meu Deus Tira meu Deus Da humilhação E coloca dupla honra Nesta vida Em nome de Jesus É o que te pedimos E te agradecemos Meu Deus Que cada oração Venha ser atendida Que cada pedido Que está sendo feito aqui Que o Senhor Venha atender Meu Deus Em nome de Jesus Que cada nome Que está sendo apresentado Venha ser tocado Por ti Meu Deus Abençoa cada um Que aqui está Nós te agradecemos Amém E graças a Deus Louvado E engrandecido Seja o nome Do Senhor Que está aqui E tem nos dado Resposta Que Deus Ele te abençoe Poderosamente E se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreve Irmão Se inscreve Em nome de Jesus Seja abençoado Você Toda a sua casa Toda a sua família E vai chover Vai chover Bênçãos Na sua vida Vai jorrar Bênçãos Da sua história Vai transbordar Milagres No seu viver Em nome de Jesus Toma posse Dessa palavra Entende que Deus É contigo E nada vai impedir O agir dele Amém Seja abençoado Um grande E forte abraço Tchau Tchau Tchau